E a pergunta que vem para mim, muitas pessoas fazem, é, Érico, Érico, mas como encontrar uma ideia de produto para lançar? Como você tem uma ideia? Uma das coisas que você pode falar é se perguntar, cara, existe algo que as pessoas naturalmente me perguntam sobre? Existe alguma, as pessoas me procuram para saber alguma coisa? Porque se elas estão me procurando para saber alguma coisa, é um excelente candidato de uma coisa que talvez, se essas pessoas estão te procurando para saber, talvez tenham outras pessoas que queiram saber. Por exemplo, hoje no 747, no podcast Faixa Marrom, entrevistei uma pessoa que fez o 6 em 7 ensinando a vender, ensinando a mexer num roteador, que é um equipamento de internet. Pensa bem, um roteador, deve ter um aqui, chama Microtec, e aí ele chega e fez o 6 em 7 ensinando a vender no roteador. E eu pergunto para essa pessoa, mas esse roteador não vem com manual? Ela falou assim, vem, vem com manual, mas às vezes a pessoa quer uma coisa mais enxuta, mais direcionada, às vezes o manual é tipo uma bíblia, você não quer uma bíblia, você quer exatamente ver o que está acontecendo. Ela fez 6 em 7, no caso não só 6 em 7, fez 150 mil. Mas fora isso, é uma coisa muito legal, no sentido que hoje a educação formal, ela não dá tudo o que a gente precisa para viver. Ela dá um, sei lá, um diploma para a gente começar a viver, procurar emprego, mas a gente acaba aprendendo o que realmente a gente precisa aprender, na maioria das vezes, não só dentro da escola. E a pergunta que eu faço assim para você começar a fazer um brainstorm de ideias é, o que você gostaria com o seu filho? Se você tem filho, se você não tiver, imagina que você tem um aí. O que você gostaria que o seu filho soubesse que as escolas não necessariamente ensinam? Eu fiz mais ou menos um brainstorm disso com as pessoas. Em termos de autonomia, cozinhar, alguma coisa de saúde, a gente não aprende isso. Será que isso é importante? Será que vale a pena aprender isso? Finanças, saber investir, a gente não aprende a mexer com dinheiro, a gente não sabe nem como é que o banco ganha dinheiro, a gente não sabe exatamente. Às vezes a gente faz umas decisões super, sei lá, estúpidas, porque não dizer isso, de deixar o dinheiro render muito menos que ele poderia, porque a gente é ignorante no assunto, a gente não aprende na escola. A gente prefere aprender. A escola hoje, nada de errado, mas vem de um legado da Revolução Industrial, é melhor aprender Pitágoras, que é a soma dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa do que a gente aprender sobre dinheiro. E nada de errado sobre aprender sobre Pitágoras, se você, sei lá, vai ser um engenheiro, mas quantos de nós vamos ser um engenheiro versus quantos de nós vamos precisar saber de dinheiro? A gente usa o dinheiro o tempo inteiro. Que ferramentas? Excel. Excel. A gente não aprende necessariamente a interpretar dados. Quantas ferramentas são importantes para a gente aprender e a gente não aprende lá? Política. Cara, a gente não aprende política, nem o mínimo de política. Você sabe qual é a diferença de um deputado e um senador de verdade? Será que você sabe mesmo? Você sabe quais as funções e os deveres? Como é que acontece o processo? A maioria de nós não aprende. Direito. A gente não aprende, eu não estou falando de direito para advogar em seu favor, a gente não aprende o mínimo de direito. A gente não sabe nem uma noção de direito, não sabe nem dos tribunais que tem, sei lá, o que é STF, a gente só sabe quando dá zica lá e bota um fogo no parquinho do STF, mas fora isso a gente não sabe. E eu estou escrevendo só algumas coisas aqui que estão vindo cada vez mais, ó. Ó, modelo de pensamento e resolução de problema. A gente não aprende, a gente simplesmente joga o problema, mas tem vários jeitos de você aprender como você vê problemas de outro lado. Memorização, a gente não aprende a memorizar, vai na raça mesmo. E tem técnica para isso, ler mais rápido, estudar para aprender. A gente não aprende nem da teolografia, vai vendo. A gente aprende letra cursiva, a gente gasta mais... E assim, eu morei na Inglaterra um tempo. E é engraçado que ao morar na Inglaterra eu tive noção da educação lá. Lá eles não aprendem letra cursiva, como a gente aprende aqui. É um ínfimo, é um mínimo. Aqui a gente gasta o maior tempo aprendendo letra cursiva, porque antigamente precisava de letra cursiva. Mas qual foi a última vez que você precisou fazer a parada em letra cursiva? Se você simplesmente fizesse a parada de uma maneira legível, dava certo. Não precisa ser exatamente letra cursiva. Por que a gente gasta tanto tempo em letra cursiva e não aprende da teolografia, por exemplo? Liderança, a maioria de nós, quando chega na posição de liderança e coordenação de projetos, aprende na marra. Ninguém ensina as coisas básicas de liderança e coordenação de projetos. Negociação, organização de ideias, enfim. E mais, olha, falar em público, falar, passar uma mensagem. Se você é líder, você vai precisar influenciar outras pessoas, passar uma mensagem. Então, assim, todo o defeito, todo o buraco que o nosso sistema educacional... E eu não quero desmerecer e cuspir no prato que eu comi, se eu sou o que eu sou hoje, tem a ver que eu fui formado por aquele sistema. Mas não quer dizer que ele é o sistema ideal para o mundo que a gente vive hoje, em constante transformação. O mundo está transformando muito mais rápido do que o sistema educacional consegue, pelas maneiras burocráticas, talvez, enraizadas no próprio sistema, consegue mudar. Então, cada uma dessas coisas é um buraco. É um buraco que você pode entrar. Então, quais são as suas opções? A ideia é você fazer um brainstorm disso tudo e ver dois tópicos, um ou dois tópicos que são candidatos para você. Cara, isso aqui pode ser uma coisa que não ensina na escola, não está no ensino formal. Deve ter gente que não aprendeu isso e deve ter gente que quer aprender, porque é útil. E aí que entra o negócio e dali você vai ter duas opções. Ou você estuda, se transforma e ensina. O que eu quero dizer? Estuda parada, não só estuda para ensinar. Estuda, gera resultado com aquilo e depois ensina. Essa é uma coisa muito importante, aqui vem um caveat. Estuda, gera resultado. Ah, você quer estudar emagrecimento, eventualmente, ou sei lá, exercício para emagrecer. Pô, estuda, fica magro primeiro e depois ensina. Não vai ser o personal trainer que não chegou no físico que as pessoas querem. Porque as pessoas tendem a seguir quem tem resultado, não só quem fala sobre o assunto. Essa é uma das grandes coisas da internet. Então, estuda, se transforme. E depois você tem a chance de ensinar ou criar um produto digital. Ou você pode lançar um especialista no assunto. Cara, eu quero um especialista em Excel, eu quero um especialista em PowerPoint, eu quero um especialista de empreendedorismo, eu quero um especialista de influência.